Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan. Eu sou o Rodrigo. Nós somos do canal Redes e Tecnologia. Aí, ó. Cara, hoje nós vamos mostrar como é que funciona o inversor híbrido solar. Nós já temos um vídeo no canal aqui do unboxing e das especificações técnicas dele. Hoje nós vamos mostrar o start dele e a voltagem de saída e o consumo em vazio ali com a nossa fonte de bancada. Então, vamos lá? Vamos lá. Primeiro a gente vai ligar a fonte de bancada. A gente vai deixar ela no máximo aqui, pessoal. A nossa fontezinha chega só até 29V, 0.5V, né? E ela vai estar na corrente máxima aí também, tá? Lembrando que esse inversor opera de 20V até 33V na entrada da bateria. Então, nós ligamos aqui a conexão da bateria indo da nossa fonte de bancada só para teste. E o inversor agora está fazendo os testes e logo vai startar. Startou e já temos saída, 230V. Então, não configuramos nada ainda, né? Então, ele está com a voltagem de fábrica, 230V. Então, depois nós vamos configurar para a tensão da nossa região aqui, que é 220V. E mudar também a frequência dele, que ele veio por padrão 50Hz. Então, vamos lá. A temperatura de operação dele, agora está a 26 graus. Não tem nenhuma carga, então está dando 0kW. Entrada de painel voltaico. Nós não temos um simulador voltaico aqui por enquanto, para a gente poder fazer esses testes. Mas, se tudo der certo aí, nos próximos vídeos a gente vai ver se consegue um simulador voltaico, fotovoltaico, para poder fazer esses testes. A corrente de entrada das baterias, como ele só tem número inteiro, então ele mostra 2A aqui. Mas, na verdade, mostra a DJ. Se passar de 1, ele já vai mostrar 2 inteiros. Mas, está dando 1.14A aqui, mais ou menos. Então, nós temos 29.5V, até dá para ver quanto vai dar de consumo invasio desse inversor. Então, nós temos 29.5V vezes 1.13V. 33W de consumo invasio. Então, quando for fazer as suas contas, você sempre tem que contar que só para o inversor estar ligado, ele vai consumir esses 33W. Então, nas suas contas, do quanto você vai ter de disponibilidade de energia, você vai descontar 33W por hora durante as suas 24 horas. Então, eu recomendo que você tenha um pouco mais, porque quando ele entrar em operação de temperatura máxima, ele pode ter um consumo um pouquinho maior. porque os coolers dele ainda não estão em operação. Como ele está frio, os coolers dele são inteligentes e só entram em operação se ele esquentar. Então, ele vai ter um pouquinho mais de consumo. Vamos continuar aqui no visor. Aqui ele está mostrando que está funcionando pelo inversor. Caso ele der um bypass, por exemplo, se você tiver a sua produção solar do dia, acabou. Ele vai começar a operar na bateria. Acabou a bateria, ele vai precisar da rede elétrica para continuar funcionando. Para não ficar funcionando pelo inversor e você perder energia, ele vai acionar o bypass. Então, essa lâmpada aqui, ao invés de piscar, no manual fala que é para ela ficar acesa. Então, ao invés de piscar, ela vai ficar acesa. Então, Entrada de bateria, ele está mostrando aqui 70 watts, 80 watts. Então, ele já começou a consumir um pouquinho mais. Entrada de rede, nós não ligamos rede aqui para teste. E está configurado para 50 hertz ainda. Depois nós vamos mudar, porque a nossa região aqui, aliás, o Brasil inteiro, ele opera em 60 hertz. A voltagem da entrada. A voltagem máxima da operação do MPPT está para 434 volts, apesar de ele ser ajustável até 450. Temperatura do inversor. Esse aqui, eu não sei falar o que é. A operação. Então, esse inversor é um inversor que funciona com baterias em 24 volts. E é um inversor de 3300 watts. Voltagem máxima de VOC de placa. E corrente do MPPT. E voltamos à tela inicial. Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos ter os próximos vídeos aí já com a montagem e a operação desse inversor. E a gente vem com mais informações sobre esse inversor quando a gente estiver com ele todo configurado. Eu ainda dei só uma pequena olhada no manual. Mas vou ler o manual completo dele para saber qual que é as configurações que ele possibilita e os modos de operação. Então, a gente vem com um vídeo só sobre configurações também. Beleza? Valeu, pessoal. Então, até a próxima.